Fala galera, tudo certinho com vocês? Então, estou respondendo aqui uma dúvida de uns inscritos que estão falando muito comigo no Instagram Instagram, Facebook, até se você não segue minhas redes sociais, os links ficam aqui embaixo na descrição Segue lá, vamos trocar uma ideia Bom que lá dá pra gente conversar um pouco melhor, tá? Galera, então, muita gente está me perguntando E aí, nesse tempo atual que a gente está passando aí, essa crise Vale a pena eu comprar um Etios ainda, em vez do Yaris, não sei o que? Galera, sim, vale, tá? Hoje, eu acho que justamente por essa crise que está tudo aumentando de preço O Etios voltou a ser uma opção ótima, tá? De zero quilômetro Já foi falado que ele não vai sair de linha tão cedo Se eu não me engano, acho que o CEO da Toyota Alguém grande da Toyota falou que o Etios não vai sair de linha tão cedo aqui no Brasil Tá? Então, ele voltou a ser uma opção muito boa, tá? Ele já era uma opção muito boa pra quem trabalha com transporte, tá? Com Uber, táxi E ele já era uma opção muito boa, até melhor do que o Yaris Porque ele oferece mais espaço E ele oferece mais porta-mala Então, ele já era uma opção melhor pra esse público Que trabalha com carro, tá? E também tem o diferencial dele estar saindo Poder instalar o GNV de fábrica e não perder a garantia Eu já fiz um vídeo sobre isso Só dar uma pesquisada no canal aí Explicando como é que funciona Quanto que custa mais Então, o Etios, ele tá Ele voltou a ser um custo-benefício muito bom, tá? Vamos lá Diferença do Yaris pro Etios Vou ser bem curto e grosso na diferença Porque são poucas, tá? O pessoal até acha que é muito Mas não é Primeiro de tudo O que é o que a gente vê do lado de fora, tá? O design, aí é gosto Eu particularmente acho o Yaris muito mais bonito que o Etios Mas é questão de gosto Tem gente que acha o Etios mais bonito, tá? Agora, motorização é a mesma Tá? É a mesma Só muda a capinha do motor O câmbio muda O do Yaris é um CVT igual o do Corolla Até 2019, se eu não me engano Ou 2018 Que o novo já é um câmbio diferente É um câmbio muito bom Só que ele amarra um pouco o carro, tá? Então o Yaris, ele tem um desempenho Pior Do que o do Etios, tá? Mesmo o Etios tendo um câmbio de 4 marchas O pessoal fala Ah, mas é só 4 marchas Não sei o que, não sei o que lá Mas cara, o câmbio é muito bom O câmbio do 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 Etios Eu ia falar do Corolla É o mesmo do Corolla Anterior, tá? Antes desse penúltimo aí Até, se eu não me engano Acho que 2014 Tá? Que foi o último Corolla Que usou o câmbio de 4 marchas Ou 13 ou 14 É... Então cara, é um câmbio muito confiável Tem anos aí É um câmbio que não dá problema É... Vale a pena sim Apesar de ser 4 marchas O pessoal pode falar Ah, mas é só 4 marchas Mas é bom, cara O câmbio é bom Pode confiar E... A diferença que você vai ter Do Etios pro Yaris Vai ser o consumo O Yaris, ele vai consumir um pouco menos Por conta do CVT Porém, vai perdendo desempenho Tá? Agora, conforto O Yaris, ele é mais confortável Pro motorista Mas pra quem vai No banco de trás Ele não é Não é tão confortável Quanto o Etios, tá? O Etios, ele é mais espaçoso Além de ter uma mala maior E... O pessoal vai mais confortável Aqui no Etios, tá? Em relação a equipamentos O Yaris, ele é bem mais equipado Só que nas versões mais caras A versão XL do Yaris É tão pelada quanto o Etios Tá? Então aí tem que ver muito Depende do seu orçamento Se você quer um carro Ah, mais... Mais moderno e tal O Yaris Por mais que seja a versão de entrada É... Agora, a minha dica é o seguinte Você quer comprar o Yaris Compra a versão A partir do XL Plus Tá? Que ele já vem com multimídia Ele já vem com acendimento automático Do farol Vem com o ar-condicionado digital Já vem um pouquinho mais completo Ele não vem tão pelado Quanto o XL, tá? Agora, minha recomendação do Etios Tá? É uma recomendação diferente Se você for comprar o Etios Quer economizar Compra o X Compra o X 1.5 Tá? Se for o Etios É 1.5 Não compra 1.3 Que a diferença de desempenho É um pouquinho grande Tá? E a diferença de consumo Não é tão grande Então vale a pena Você investir E pegar 1.5 E o Sedan só tem 1.5 Tá? O Sedan não tem por onde correr Agora, minha recomendação é a seguinte Pegue o X Pega o X Economiza o seu dinheiro Pega o X E bota os equipamentos por fora Tá? Bota aí a multimídia por fora Bota o banco de couro por fora Em vez de você comprar a X Plus Que você não vai agregar muita coisa pro carro E você vai continuar não tendo multimídia Você vai continuar não tendo banco de couro Então pega a versão X E equipe por fora Tá? Minha recomendação É um carro muito bom É um carro que vale a pena Eu acho que vale a pena o investimento Principalmente no tempo que a gente tá vivendo agora Só que a minha recomendação maior desse vídeo é o seguinte Você não precisa trocar de carro agora Não troque Espera pra ver como é que vai ficar a situação no país Mais pra frente, tá? Se você consegue segurar com o carro que você já tem Fique com ele Não entre em dívida agora Tá? É a minha opinião Eu ia trocar de carro esse ano Já adiei meus planos Vai ficar pro ano que vem Entendeu? O meu carro tá bom Não tá dando problema Então eu vou manter esse carro aqui mesmo Mais um tempo Tá? Provavelmente quando eu for trocar esse aqui Eu vou tentar trocar o carro à vista Então eu vou começar a juntar dinheiro agora E vou tentar pagar o carro à vista E provavelmente vocês vão ver outro ATS aqui no canal Tá? Porque hoje eu acho que o ATS voltou a ser um custo-benefício bom Ele já era, tá? Mas ele melhorou E provavelmente eu devo pegar um ATS automático Tá? Um X automático E vamos ver como é que vai ser Mas ainda não tô decidido não Porque eu ainda tô olhando o Virtus, tá? É um carro que tem me chamado a atenção Mas isso é tema pra outro vídeo Porque eu ainda vou alugar um Virtus Pra gente fazer um vídeo aqui no canal Vou alugar na locadora Pra gente fazer Passar um final de semana com o Virtus E pra eu sentir até como é que é o carro também, tá? E passar um feedback pra vocês Porque eu não sou muito fã de passar um feedback pra vocês Só de uma voltinha com o carro Eu até fiz isso no Iaris e tal No vídeo que eu fiz do Iaris Só que eu acho que uma voltinha no carro Um test drive Você não consegue sentir ele no dia a dia Então Só você passando, sei lá, um final de semana Uma semana com o carro pra você saber Só que no momento eu não consigo fazer isso de alugar o Virtus Pela condição financeira Eu não tenho trabalhado, tá? Eu voltei a trabalhar recentemente E o movimento tá muito fraco Aqui no Rio Então tem que dar uma segurada em todos os planos aí Por enquanto Entendeu? Mas vamos lá Até vou fazer um vídeo agora depois desse Fazer aqui agora Um vídeo sobre o movimento de táxi no Rio Como é que tá Ah, eu vou soltar Não sei qual vídeo vai no ar primeiro Tá? Mas eu vou gravar no mesmo dia Não sei qual vai no ar primeiro Provavelmente esse aqui vai depois Tá? Mas eu acho que o Etis ele voltou a ser um ótimo custo-benefício Eu acho que se eu fosse vocês Eu comprava o Etis E tentava não me meter em dívida Ou se for pegar uma dívida Pegue a menor possível A gente não sabe como é que vai ficar as coisas É... Mas a minha recomendação mesmo pra esse vídeo É não troque de carro agora se você não precisa Tá? Minha recomendação principal desse vídeo é essa Mas é isso galera Eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa Tá? Eu tô... As coisas são meio corridas É... Então não deu tempo pra... Pra poder fazer um vídeo legal Tá? E eu tô tentando gerar conteúdo No meio dessa pandemia aí Que o negócio tá brabo E tem um conteúdo legal pra vocês Valeu galera Obrigado aí a todo mundo que tá se inscrevendo Aproveita se você não é inscrito Se inscreve aí no canal Clique em gostei aqui embaixo E dá uma força aí Segue lá no Instagram Segue lá no... Adiciona lá no Facebook Vamos trocar uma ideia Valeu galera Até o próximo vídeo aí Abraço